E aí galera, firmeza! Aqui é o Mário Bigode e hoje a gente vai começar uma série bacana aqui no canal. Eu pedi pra vocês me mandarem desenhos depois que eu fiz esse vídeo aí, né? Neste vídeo que vocês estão vendo na tela aí. Eu pedi pra vocês que vocês mandassem desenhos pra mim com ideias de personagens ou apenas fazer uma arte sobre cada personagem que vocês gostam e tal. E eu recebi alguns, mas primeiro eu queria agradecer todo o feedback que vocês me deram nesse vídeo. Olha só, tá chegando aí o momento que eu tô gravando aqui há 8 mil views praticamente, 500 likes e mais de 300 comentários, muitos comentários. Eu li, eu acho que eu li todos, mas é que toda hora tem comentário novo e acaba, pode ser que eu tenha perdido um, né? Mas eu quero agradecer muito esse feedback que vocês me deram, muito bacana ver que vocês gostam de interagir, vocês comentam bastante nos vídeos de PVZ e eu fico muito feliz. Então, vamos lá, eu vou explicar como que vai funcionar essa série, tá? Eu tô lançando esse vídeo agora num domingo, dia das mães, olha só, coincidência. E eu pretendo fazer pelo menos uma vez por semana, tá? Mas depende de vocês se vocês vão me mandar ou não mais desenhos, certo? E como vai funcionar, galera? Seguinte, eu vou mostrar aqui alguns dos desenhos que eu recebi. Porque eu recebi uma boa quantidade que dá pra fazer mais de um vídeo, tá? Nesse primeiro pedido que eu fiz pra vocês, mas não deixem de continuar mandando. Eu recebi uma boa quantidade, então eu vou mostrar alguns. Se você fez mais de um desenho, me mandou mais de um desenho, não tem problema. Então, eu não vou mostrar os dois desenhos nesse vídeo. Eu deixo pro outro vídeo, assim, mais pessoas têm a oportunidade de aparecerem aqui, tá bom? E no final desses desenhos que eu vou mostrar, eu mostro uma fanart bacana de um artista aí que eu tenha pesquisado, que eu achei que o cara é um profissional de ilustração ou que já tem um talento, assim, já treinado e tal. Aí eu mostro pra vocês, pra gente curtir e tal, pra encerrar o vídeo. Vamos combinar assim, beleza? Vamos começar aqui com o desenho do Bernardo Leopoldo. Ele fez aqui um nozes, um nozes gigante. Olha só que legal. Ele ataca nozes nos zumbis, ó. Fez uma nozesinha aqui, indo na cabeça do zumbi. Bacana. E aí ele descreveu algumas habilidades. Vocês podem ver nessa outra imagem aqui, mais aberta. Seguinte, galera. Tentem mandar com uma qualidade maior, porque ficou difícil de ler aqui, ó. Se eu ler errado aqui, o Bernardo me perdoe. Mas, pelo que eu entendi aqui, ele dá um soco com a mão na planta. E não entendi muito bem aqui, gigante. Com a mão gigante, né? Ele dá um super soco, né? Bacana. Ele fez as três habilidades aqui, ó. Ele atira dez nozes a mais. E a outra habilidade seria ele plantar uma proteção. Estilo, talvez, seria o estilo a do cacto. É legal pensar numa habilidade de uma proteção diferente e tal. Ou tipo uma habilidade que ele poderia sair rolando. Igual no PVZ1, né? Que a gente tem aquele minigame de fazer boliche com as nozes, né? Pode brisar aí umas ideias bem doidas. Agora o desenho do Gabriel Almeida. Ele fez uma nova variante para a Chomper, a carnívora. Se liga, ó. 150 de vida ele colocou. Legal, né? Colocar esses dados assim. Ele não descreveu a habilidade. Porém, ficou muito show de bola, hein? Olha, desenho com bastante detalhes e tal. E galera, não tenho vergonha de mandar os seus desenhos, tá? Eu não estou julgando aqui a qualidade do seu desenho. É legal a gente falar sobre as ideias. E olha só, tem um chifre não alinhado. Alguma coisa, um chifre no meio. Dois nas pontas. Ele desenhou verde, né? Mas, sei lá. Dragão, dragão normalmente solta fogo. Eu não... Olha, tá saindo tipo uma fumaça aqui, né? Talvez seja uma coisa... Parecida com aquela carnívora flamejante que a gente já tem, né? Mas, bem legal, bem legal a ideia. Ficou bem executado o desenho. Olha só que bacana. E também comentem aí, tá galera? Estou comentando aqui sobre o que poderia ter e tal. Vocês podem comentar. Lógico, respeitando o desenho do coleguinha, né? Muito show de bola. Parabéns, Gabriel Almeida. O próximo foi mandado pelo Twitter. Através do Twitter, ele fez uma planta abacaxi aqui. Eu já vou dar uma olhada nos detalhes. É o Man Herói. Eu não sei se o nome dele... Olha aqui, ó. Ele é de... Rio das Ostras. Acho que é do Rio de Janeiro, é isso mesmo? Eu acho que é Matheus ou Matier. Desculpa, cara. Tá meio ruim a resolução da imagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tem outra imagem maior. Vamos dar uma olhadinha aqui o que ele mandou. Olha só. O nome do personagem. Zabaxi. Abacaxi mesmo, né? Armas abacaxi. Ele tem umas arminhas tipo um zumbinho, né? Duas pistolas e tal. Dispara o de suco de abacaxi. Olha só. Bastante detalhes, cara. 12 munições, né? Aí aqui tem as habilidades. O que é isso aqui? É cento e... Cento e pouco de vida. Tá um pouquinho. 175, né? Tá um pouquinho. Acho que é aqui, ó. 175. Deve ser um 7 aqui. Aqui assim, ó. Deve ser um 7. Não sei. Mas é legal. É bem forte, né? 175 de vidas. O que seria aqui? Pack de abacaxi e tal. Vários detalhes ele colocou. Teleporte de abacaxi. Eu acho que é em relação às habilidades aqui. Curiosidades. Acabou cortando, cara. Não dá pra... Suco de abacaxi. Hum, que delícia. É, não dá pra ler porque a frase tá cortando, mas... Tomem cuidado na hora de mandar, mas legal, cara. Muito legal criar um contexto histórico do personagem que tem muito isso, né? No PVZ, no Garden Warfare e tal. Show de bola. Deixa eu pegar o seu nome aqui, ó. No Twitter, que é mais fácil de ler. O Ma... Maherói. Maherói? Será que é assim que fala? Desculpa se eu estiver falando errado, tá? Ou... Matheus... Matien... Eu não sei direito. Tá muito ruim a resolução. Mas, muito obrigado. Agora esse desenho aqui foi mandado pelo Pedro Oliveira. E é... Ele fez no tema... É... De uma raiz, né? Que é japonesa, da comida, da culinária japonesa. Que é o Wasabi. Muito... Eu não sei... Ó, eu não sei se esse personagem... O pessoal tá baseando no PVZ de celular e tal. Porque, como eu só joguei o primeiro, né? O PVZ e aí eu também não lembro muita coisa. Pode ser que vocês tenham se inspirando. Se vocês estiverem, normalmente tentem fazer a descrição de onde que veio e tal. De onde vocês se inspiraram. Porque... É... Até eu começar a jogar o PVZ 1 e o 2 depois. Pra... Conhecer todas as plantinhas que existem e tal. Vai demorar um pouquinho, tá? E é legal os detalhes que ele colocou aqui. É muito legal. Essa faixinha aqui faz ideia do Japão, cara. De um karateka, de artes marciais e tal. Show de bola. Infelizmente, quando a gente manda a imagem pelo Facebook, ela piora um pouquinho, pessoal. Então, tá ruim de ler aqui. Eu não consegui entender muito bem o que a gente consegue ver. Eu vi aqui também, ó. É outro que pôs 175 de vida. Acho que é média distância ele colocou aqui. Não sei se isso aqui seria um chicote. Ele seria tipo um artes marcial. Tipo, como se fosse o... Como se fosse aquele mestre zen, né? Acho que é esse o nome. Que é karateka dos zumbis, né? Poderia ser um karateka por parte das plantas. Seria legal, né? Boa ideia. Bem criativo. Esse desenho aqui é do Olas Brito. E ele é tipo um exemplo aqui. Caso vocês queiram mandar os desenhos. Como eu falei no desenho anterior. A resolução, quando a gente manda pelo Facebook, Twitter, etc. Ela diminui um pouco. Aí fica difícil de eu ler se tiver muitos detalhes pequenos. Então, vocês tem que mandar uma foto bem grande. Com a qualidade e a resolução bem grande. Pra que fique boa no Facebook. E aí, no caso, o que ele fez? Ele escreveu em cima. E isso aqui, se vocês puderem fazer, tá? Se vocês não conseguirem, tudo bem. Mas olha só que legal. Fica fácil pra eu ler, né? Já vou dar uma lida aqui. E ele fez um repolho boxeador, né? Olha só. Seria um contraponto quase que exato aí. Para o Super Miolos. Mas vamos dar uma olhada nas habilidades aqui, ó. Primeiro, vou falar pra vocês. Ele fez um contexto histórico. Como eu já falei pra vocês. Um contexto sobre o personagem. Foi muito legal, cara. Se liga, ó. Ele era uma simples planta de vaso. Até que o Dave jogou um pouco de adubo a mais. Então nasceram pernas que trincaram o vaso e lhe fizeram andar. Ai, caramba. Muito bom, mano. Muito bom. Vocês exercerem a criatividade, assim. Muito bacana. Ele tem a arma aqui, ó. Repolho punho, né? Ele vai boxear igual um vaso boxeador, né? Ele é inspirado no vaso que a gente já tem. Tanto no... Acho que no PVZ, né? De defesa, né? E tanto como no Garden of Earth, a gente tem esse vasinho que a gente pode plantar. Aqui, ó. Habilidade 1. Super gancho. Então vai ser, tipo... Mandar pra lua o personagem. O inimigo. Habilidade 2. Ele dá socos para todos os lados. Como no PVZ 2 celular aí, ó. Né? Inspirado no vasinho do celular. E habilidade 10. Ele entra pra dentro do vaso e se esconde. Para se defender. Seria igual o Medugumelo faz, né? O Medugumelo, ele não ataca de perto. Se jogar perto com o zumbi, ele abaixa com medo, né? Mas isso aqui seria uma tática defensiva, na verdade, né? Bacana. Parabéns aí ao Wallace Brito. Ficou muito bom também. Show de bola aqui, ó. Ele conseguiu reproduzir certinho a arte oficial do PVZ, né? Show de bola. Ficou bem feito. Agora estamos com o desenho do Gabriel. O Gabriel é bem novinho. Ele mandou o desenho aí através da mãe dele, né? A Cláudia. O Gabriel tem 7 anos. Ele completou 7 anos. Agora no sábado, dia 7. Coincidência. Bastante 7. E eu vou dar um parabéns pro Gabriel aí. Feliz aniversário atrasado. Mas eu estou te dando os parabéns, cara. Já vou mostrar um negócio interessante do aniversário dele. Esse aqui foi o desenho que ele mandou. Eu não consegui entender muito bem. Ele tem um braço aqui. Ó. Desculpa estar riscando em cima do seu desenho, tá, Gabriel? Mas eu não vou estragar, não. Eu não vou salvar esse desenho. Aí eu acho que aqui é uma perna. E aqui ele tentou fazer uma outra perna aqui, ó. Mais grossinha aqui, né? Eu não saquei qual... Acho que é uma planta, tá? Tá bem... Não parece um personagem de zumbi. Tá? Aí eu não entendi muito bem. Acho que aqui seria um tipo de olho. Tá? Não, não é assim não, né? Mas aqui, ó. Interessante aqui, ó. Tem uns... Umas... Umas coisas redondinhas que ele fez. Então, eu... Eu não... Eu não saio... Eu tô tentando pensar em algum tipo de fruta. Algum tipo de... De vegetal. Alguma tipo de planta. Ou uma flor. Não sei. Tá aí. Como eu falei pra vocês no comentário. Vocês sempre comentem. Se eu não tô sacando o que o cara quis dizer e tal. Ou deem sugestões, né? Ou a... A Cláudia pode também me falar aí qual foi a intenção aqui do desenho. Então, eu não acabei não sacando. Então, como eu falei. Ele fez aniversário ontem, dia 7. E olha só isso aqui, galera. Olha que legal que a mãe dele me mandou. O convite de aniversário que eles fizeram pro aniversário dele. Ficou show de bola, ó. Colocou o nome aqui. Gabriel no lugar de plantes, né? Gabriel vs. Zombies. Show de bola. Eu não sei se a mãe dele joga com ele. Como é que faz. Mas se ela entende. Se ela manja. Se ela deu essa ideia pro pessoal que fez. Ficou show de bola. Cara, parabéns ao Gabriel. A Cláudia. A mãe dele, ó. Aqui, ó. Gabriel, 7 anos. Parabéns pra você, Gabriel. Valeu por participar. Agora o desenho do Cleptus Plefarius. Não é muito fácil falar seu nome. Seu nome que tava no Facebook, tá? Eu não sei se é o nome real. Mas deve ser. Deve ser um... Talvez... Grego? Não sei. Diga aí nos comentários se você tava assistindo esse vídeo. Seguinte. Olha só que legal, cara. Um soldado medieval. Olha só. Show de bola. A gente já tem um soldado que tem uma arma parecida com essa. Eu tentei lembrar o nome agora há pouco de cabeça, mas eu não lembrei. Ele dispara três tiros, né? Em sequência. Eu não sei se essa... Acho que essa ideia seria uma flecha por vez, né? Como a gente vê aqui. Olha só. E talvez teria um dano bem maior, né? Um dano forte. Porque normalmente essa arma... Na vida real, né? Não sei. Nunca manusei. Mas pelo que eu vejo em filmes e tal. É uma arma que demoraria pra ele carregar. Mas aí o dano tinha que ser bem forte. Bem forte mesmo. Tipo um tiro rápido e forte. Só que um recarregamento muito lento. Pra ficar equilibrado, certo? Seria bacana. E aí eu fiz muitos detalhes loucos, ó. O cara tem muito talento pra desenhar. Bacana. Olha só. Toda parada medievalzinha aqui, ó. Inspirado. Como é que chama? Não é uma espada isso. Eu não sei o nome correto. Mas é aquele negócio que o cavaleiro usa montado num cavalo, né? E aí seria o ZPG dele temático aqui. Seria uma bomba medieval aqui. Com esse bastão medieval e tal. Show de bola. Ele tá apontando aqui, ó. Isso aqui estaria nas costas. E isso aqui estaria aqui dentro. Poderia ser um... Olha só que legal. Como não é um explosivo. É que eles... Normalmente eles não mudam as habilidades, né? Eles só mudam a arma e a aparência. E aí o tipo de dano que a arma dá, né? Só a arma que eles mudam. Normalmente eles não mudam as habilidades. Isso aqui faz parte de habilidade. Mas seria legal se isso aqui ao disparar... É... Ele não explodisse. Sabe o que ele fazia? Ele pegava assim, ó. Aqui tem um zumbi inimigo. Na hora que ele viesse... Ele empurrava todos os inimigos... Vários inimigos juntos, assim. Fazendo tipo... Um afastamento e tal. Seria legal... Ia dar dano também. Mas... Ele empurrasse o inimigo pra longe. Arrastasse mesmo. Isso seria bom pra uma tática defensiva... É... No modo... Ataque herbáceo. Onde... As plantas que tem que atacar a base zumbi, né? Uma ideia aí. Coloquem a sua. E por ele estar usando a armadura... Eu acho que ele seria bem lento. Mas teria mais vida. Sei lá. Um 150, 175... Né? Mas... Bem lento ele seria. Fica de ideia pra vocês. Mas... Parabéns por esse desenho. Muito bem feito. Ó... Detalhes de sombra. De luz aqui. Show de bola. Gostei muito. Como eu falei. Eu gostei... Eu gosto que vocês participem. Mas... Lógico. Eu vou apreciar um cara... Uma pessoa que... Demonstra talento pra desenhar, tá? Mas... Não fique com vergonha não. Podem mandar... Que a gente... É... Vai brincar aqui com seus desenhos e tal. E agora... Pra encerrar o vídeo... Como eu falei... Vou mostrar um desenho... Com muita qualidade... Assim... Técnica, né? O cara... Tem conhecimento de desenho... Isso aqui eu peguei... Na internet... Que é... De um colombiano... Um ilustrador colombiano... E ele fez um... Aquele tronco que a gente coloca... Na frente das ervilhas... Pra os tiros pegarem fogo... É o Oscar Cosma... Da Colômbia... Eu vou deixar o link aí... Pra vocês verem mais artes dele... Show de bola, hein galera? Olha... Ele fez uma série de... De plantas... Super realistas... Cliquem lá... No link na descrição... Pra vocês verem todos... Mas ficou... Muito... Show de bola... Ó... Várias... Olha os detalhes aqui, ó... Da... Tipo... Como se fosse a vegetação... Em cima da... Do tronco e tal... E lógico... Esse fogo aqui, ó... Iluminando certinho... Tal... A... O rosto do... Do tronquinho... Eu acho que é... Não sei se chama de tronco flamejante, né? Mas... Seria um tronco flamejante... Então é isso aí, galera... É... Só lembrando... Mandem os desenhos... Pelas redes sociais... Eu deixo tudo na descrição... Inclusive... Essa página do Facebook... A página do Game Nosso de Cada Dia... Mandem pra mim por mensagem... Que eu acho que é o melhor jeito... Vocês mandarem... É por mensagem aqui na página do Facebook... Tá? É... Pelo Twitter você pode mandar... Pelo Instagram e tal... Mas aqui vai ser mais fácil pra eu ver... Tá bom? É... Se você vir aqui na página... E publicar aqui... Não vai aparecer pra mim... Muito fácil... Sabe onde vai aparecer? Aqui no... Aqui embaixo... É meio ruim... Tá? É... Mas eu acabo vendo... Mas... Cara... De preferência... Manda mensagem por aqui, ó... É muito mais fácil... Para eu conversar com vocês... Tá bom? E não esqueça... Se você tá inscrito já... Faça uma outra paradinha... Que é... Assinar as notificações... No teu celular... Se assina... É... Clica no sininho... Deixa ele preenchido de cinza... Aí você vai receber notificações aqui no canal... Se você tá no computador... É só apertar ali... Na engrenagem do lado do botão inscrito... Clicando ali... Você vai poder ativar as notificações... Pra... A tua conta... Aí sempre vai aparecer... Que tem vídeo novo... No ar... Tá bom? Valeu... Todo mundo que participou... Lembrando... Se você não apareceu nesse vídeo... Você vai aparecer... Nos próximos... Com certeza... Tá bom? Muito obrigado... Fiquei muito feliz... Com os desenhos que eu recebi... E... É... Vamos lá... Vamos fazer mais desenhos... Vamos desenhar... Que é muito gostoso... Eu também gosto... Quem sabe eu mostro alguns desenhos... Pra vocês no futuro... Só tô... Bolando um outro jeito de desenhar... Mas... Eu quero mostrar pra vocês... Pra gente brincar de desenhar aí... Que é uma parada que eu gosto pra caramba... Então eu vou ficando por aqui... Um abração do bigode... E... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho